Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, eu vou trazer aqui um vídeo que muita gente pediu pra eu fazer, né? E eu até estranhei porque foi algo que eu deixei claro na minha análise. Porém, eu falei, eu irei fazer algo ainda maior. Eu irei rejogar o God of War Ragnarok inteiro no meu PS4. E eu irei trazer todas as informações realmente se o jogo está cagado, se ele está pior e se ele é uma vergonha para a Sony ter feito isso. Já que, querendo ou não, foi prometido o maior jogo da história do PS4. Eles fizeram isso ou somente mentiram, somente enganaram? Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta no link, se inscreve. Não esquece de ligar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, deixando claro aqui pra vocês logo de início, toda a captura que vocês vão ver aí de fundo foi realizada no PS4 Pro. E, inclusive, ela foi utilizada como placa de captura PCI Express da Avermedia, tá ok? Quero deixar isso claro pra vocês, pra vocês saberem como eu realizei essa captura, pra vocês poderem avaliar o estado do jogo. Nos últimos dias eu comecei a receber várias e várias informações de que o jogo estaria completamente cagado. Exatamente. E essas informações, grande em parte, vinham, vinham de pessoas dizendo Vi tal youtuber dizendo que está cagado. Vi tal pessoa dizer que está cagado. E eu falei, pô, beleza. Eu ia lá e perguntava, mas e você? Você jogou? E ele falou, não, eu não joguei. Alguns diziam, não tenho PS4. Outros diziam, só tenho Xbox. Outros diziam, estou com medo de comprar para o meu PS4 e ter esses problemas. Guys, eu vou dizer logo de cara o maior problema que o PS4 enfrenta. E ele é único. O PS4 parece que ele vai decolar voo. Se você já ouviu falar do Elon Musk, você conhece o Elon Musk? Ele está lançando foguete para a lua. E eu acho que o nome é PS4. Presta atenção aí na imagem de fundo que eu vou postar para vocês. E bem, galera, a nível de curiosidade, uma das coisas que mais foram perguntadas foi como que o PS4 está rodando o God of Ragnarok. Isso daqui é justamente a tela inicial do game, né? E olha como que ele já está fazendo barulho. Isso daí é o meu PS4 voando, fazendo aquele clássico modo Iron Man. Exatamente. O console, em momentos inacreditáveis, parece que ele vai explodir. Isso daí eu não estou brincando, guys. Seja em uma boss fight, seja você explorando o reino, seja você ali naquela viagem entre mundos, entre reinos, o PS4 em qualquer momento parece que ele vai explodir. E os piores momentos, vou ser bem sincero, são durante as cutscenes. Durante as cutscenes, o PS4 vai a voo. O bicho fica maluco. Mas eu vou ser bem sincero, eu tive problema somente uma vez de queda de frames, de lag, de perda de FPS. E agora eu acho que no dia de hoje fica mais tranquilo de eu falar quando isso ocorreu. Inclusive eu irei postar aí pra vocês. Foi na hora em que o Big Ver salva a gente. Você se lembra dessa parte? A gente vai lá, escapa daquele acampamento onde o Freyr estava preso. A gente, em cima daquele barquinho, o Big Ver então se sacrifica. Nesse momento, o meu jogo travou para um Dedéu. O que eu considero que se caso isso repetisse em outras oportunidades, inclusive em partes jogáveis, gameplay, teria prejudicado a minha experiência. Mas não. Ele realmente travou em todas as mais de 30 horas que eu joguei no PS4. Ele travou somente nessa parte. Nenhuma outra, tá ok? Deixando também algum ponto aqui importante. Eu enfrentei bugs no PS4? Enfrentei. Eu, inclusive, alguns bugs eu só enfrentei no PS4. Eu enfrentei bug de áudio no PS4 e no PS5, correto? Correto. O que é o bug de áudio? O bug de áudio é um bug onde as falas dos personagens desaparecem. Elas desaparecem. E simplesmente, inclusive, as legendas desaparecem. É algo inacreditável que aconteceu com o God of War. Mas, no PS4, eu enfrentei um bug ainda pior. Que foi o desaparecimento de um boss. O desaparecimento de um inimigo específico. Na verdade, ele nem desaparecia, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma missão ali em Varaheim. Onde a gente tem que salvar o Big Ver, justamente. A gente tem que salvá-lo de um dragão. E nessa boss fight específica, eu peguei e fui enfrentar o dragão. E eu não quis utilizar os itens que eu tinha pra sobreviver, pra reviver. A batalha tava feia, eu queria gravar essa batalha pra vocês também, aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e não me revivi. Não ressuscitei. O que que aconteceu com isso? O boss, ele bugou. Ele ficava parado ali na minha frente. Mas ele não startava a boss fight. Então, basicamente, eu conseguia jogar até mesmo o machado nele. Saía sangue. Negócio mó bizarro. Mas eu não conseguia startar a batalha. E isso daí foi lamentável, né? Pra não dizer o mais coisa. Essa daí foi realmente a maior chatice que eu enfrentei especificamente no PS4. Mas, volto a repetir. O jogo, ele rodou magnificamente bem. Eu não senti que foi um jogo que ficou mal otimizado para o PS4. É claro, a viagem entre reinos no God of War and Rock, quando você está no PS5, às vezes ela é automática. E no God of War, no PS4, ela demora de 30 a 40 segundos. Bem parecido com aquilo que acontecia no God of War 2018. É inegável também dizer que, graficamente, você percebe que no PS5 está muito mais bonito. Mas, se você estiver no PS4 Pro, por exemplo, você vai conseguir rodá-lo muito bem. Akkad, mas você está falando de PS4 Pro. E quem tem PS4 Slim? Vocês sabem que eu também tenho um PS4 Slim aqui. E eu testei também no PS4 Slim. E o meu PS4 Slim, inclusive, ele passa por um filter. Que faz com que todas as imagens dele automaticamente sejam convertidas em 4K. Né? Vira um upscale da vida. E, vou ser bem sincero, o jogo estava maravilhoso. E ainda melhor. Como meu PS4 Slim é mais novo, é mais limpo, está melhor do que o meu PS4 Pro, ele não fez muito barulho. Estava muito mais agradável até jogar no PS4 Slim em questão de ruídos do que no PS4 Pro. Porque no PS4 Pro, conforme vocês puderam ver aí em vídeo, está desagradável jogar. O jogo, ele ficou, sim, muito otimizado. Mas o barulho, o ruído, foi desagradável. Em geral, meus amigos, eu não entendi o motivo das reclamações. Não sei se foi só motivo de ganhar de consoles e tudo mais. Pode ser que seja isso e eu não estou inteirado nesse assunto. Mas eu achei o jogo muito agradável, sim, lá no PS4. Achei belíssimo. Pude refazer as minhas gravações lá, todas em 4K. O jogo, ele ficou muito, muito, muito otimizado. Você pode perceber também que as imagens estão maravilhosas. E eu não tive experiência negativa em questão, claro, a gameplay. Tive, um, uma queda de frames sinistra. Tive um bug sinistro. E tive, é claro, a questão do bug de áudio que também ocorreu no PS5. Lembrando também que parte desses bugs podem ter sido corrigidos conforme esses pets foram saindo, né? Então estou falando aqui da minha experiência específica daquele momento. Bem, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito do que eu disse? Vocês jogaram God of War Ragnarok? Vocês concordam com essas pessoas que disseram que o jogo está muito ruim no PS4? Ou você, assim como eu, teve uma experiência muito agradável no console mais velhinho aí que recebeu o God Ragnarok? Deixando também um ponto importante. Eu acho que a galera, ainda mais os que gostam de Playstation, deviam reclamar menos dessas versões. Se elas saírem toda cagada, aí beleza, reclamem. Mas quando elas saem otimizadas a esse ponto, eu acho que tem que prestar atenção. Por quê? Esse daí é um dos motivos que muita gente está deixando de fazer o jogo para o PS4. Muitas empresas estão deixando de trazer os jogos para o PS4 e trazendo somente para o PS5. Dizendo que, ah, fica muito caro otimizar. Se a galera ficar reclamando do jogo que já está otimizado, imagina o que as empresas mais vagabundas vão fazer, então. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não ter se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou bloguinho, aquele abraço e fui!